O que é uma hamburana, Cadu? Quem assistiu vários episódios já sabe, né? Hamburana dá nota de canela. Então, se você colocar muita hamburana, vai ficar canela excessiva, mas em quantidades moderadas vai trazer uma canela ali de leve. Mas a hamburana é o quê? Madeira? É uma madeira. Provavelmente deve ser um chip de hamburana. Ah, eles colocam... Aquelas lasquinhas que colocam junto pra fermentar? Isso, pode ser. Porque assim, quando você vai usar madeira, você tem chip, espiral, tem o barril mesmo, você pode deixar no barril. Mas aqui, como uma sour, com certeza deve ter sido o chip ou espiral de hamburana.